Quatro integrantes da Brigada de Incêndio de Santarém, no oeste do Pará, foram presos hoje pela Polícia Civil. Eles são suspeitos de provocar o incêndio que atingiu a área de preservação ambiental Alter do Chão, em setembro. Segundo a Polícia Civil, os integrantes da Brigada de Incêndio de Alter do Chão são suspeitos de queimar a floresta para obter doações de dinheiro. Eles gravaram o início de um fogo, de uma queimada, só que só estavam eles. De repente, esse fogo perdeu o controle. Não teria como começar um incêndio se não fosse por eles. Para a polícia, os brigadistas conseguiram contratos com a ONG Internacional de Preservação do Ambiente, WWF, depois deste incêndio. Eles venderam 40 imagens para essa WWF, ao custo de 70 mil reais. E com essas imagens, a WWF conseguiu financiamentos, inclusive doações, a título de exemplo do ator Leonardo DiCaprio, que doou 500 mil dólares para a WWF, para justamente auxiliar essas ONGs no combate às queimadas na Amazônia. Em nota, a WWF admite que fez um repasse de 70 mil reais à Brigada de Alter do Chão, mas nega ter adquirido qualquer foto ou imagem da Brigada. A ONG também nega que recebeu doação do ator Leonardo DiCaprio. De acordo com as investigações, a Brigada de Incêndio arrecadava doações em dinheiro e equipamentos com o CNPJ de uma outra organização não governamental, a Saúde e Alegria, aqui do Pará. Segundo a polícia, pelo menos 300 mil reais foram repassados pela ONG ao grupo depois do incêndio. A Brigada de Alter informou que as prisões surpreenderam a todos e garantiu que a inocência dos suspeitos será comprovada. O incêndio começou na primeira quinzena de setembro e destruiu mais de 400 hectares da área de preservação Alter do Chão, em Santarém.